Bem, segundo pelo que ouvimos do Jado e pelo como tudo tem acontecido A atualização 1.1 vai ser a próxima e grande atualização do jogo Então vamos ver um breve resumo sobre tudo que a gente já sabe que vai vir Lembrando que tudo que eu vou mostrar aqui são coisas que eu já mostrei aqui no canal Que eu já mostrei em outros vídeos Então se você não quer perder nenhuma dessas informações Sempre se mantenha atento às novidades aqui O Jado confirmou que na próxima grande atualização, que é a 1.1, é como ele se refere a essa atualização Haverá calotas para picape A gente também ganhou algumas várias fotos sobre como a casa está Sobre como ao redor da casa está hoje no jogo O Jado também disse que a gente vai ter novos sons, novos itens E alguns objetos vão ser reformulados E que essa atualização vai ter base para algumas inovações no futuro Mas a gente não sabe que inovações são essas O Jado também disse que vai ter tipo um lugar para a gente poder vender algumas peças que a picape tinha Mas que quebraram Ele também disse que o jogo vai ser lançado para iPhone Mas que primeiro ele vai terminar a atualização 1.1 E isso dá para a gente duas hipóteses Ou ele vai terminar essa atualização e antes de realmente lançar ela Vai já colocar esse suporte Ou então primeiro vai lançar ela E depois sim que ele vai colocar esse suporte para iPhone no jogo Ele também confirmou que talvez deixará o farol da picape mais realista Porque ele nem o ilumina tão bem e também não é tão realista E diferente da grande atualização que a gente teve do jogo Que transformou o jogo em picape 2 Que o jogo foi totalmente refeito A gente vai continuar com tudo do mesmo jeito Ou seja, a mesma quantidade de dinheiro Do mesmo jeito que o carro vai estar Ele vai continuar Do mesmo jeito que o carro vai estar